Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, literalmente, eu acabei de acordar e já vim pegar o celular pra gravar. Hoje eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina, que eu sei que vocês gostam de acompanhar. E os meninos estão dormindo. Isso foi trabalhar hoje muito cedo. Vou começar a minha rotina, porque como eu moro longe agora, eu tenho que começar a rotina cedo. Senão não dá tempo de fazer almoço, de dar almoço, de dar banho, de levar pra escola. Então, assim, é muito longe. E hoje quem vai levar a braga pra escola é a minha mãe. Então, eu vou levar a Luizinho na cadeirinha, né? E, gente, eu tô assim porque eu tô gripada. Não reparem, viu? Pelo amor de Deus. Eu sei que tá horrível, mas fazer o quê? Conheceu. As meninas estão ali, ó. Luiz tá terminando uma casinha ali, gente. Tem um telhadinho e tudo. A gente só botou essa porta provisória mesmo. Aí eu botei roupa aqui pra secar, ou toalha pra secar. E tem esse monte de louça pra lavar, gente. E como vocês estão vendo, a pia é do lado de fora, né? Que eu não gosto, eu odeio, gente, essa pia. Mas eu já falei com a dona. E quando eu tiver o dinheiro, eu vou mudar ela pra cozinha, gente. Vou colocar um café ali no fogo e lavar essa louça, gente. Que eu deixei juntar, confesso a vocês. Olha que bonitinho, gente. Café ajuda quem dorme pouco e sonha muito. Mas é isso, né? Eu vou lá cuidar logo. Fazer um café, lavar isso aqui e fazer um café novo. Gente, terminando de passar um cafezinho. Os meninos já tomaram. Ó, a Luizinha tomou Nescau e o Ibrahim Muciló com leite. Aí eu abri essa bolachinha amanteigada aqui, que tá sendo o que o Luizinho ama. Ela também tá comendo. E é isso, agora eu vou botar desenho pra eles. O café já passou, eu só tenho que tampar, gente, ó. Vamos lá, gente. Desenho. A mamãe vai lavar. Desenho. Desligar aqui no outro lado, gente. Olha como tá o quarto. É uma bagunça, o ar-condicionado. A gente não tá usando. Porque não tem necessidade, não, gente. Tá frio. Oi. Agora sim, literalmente, um bom dia, gente. Já tomei meu banho. Estou cheirosa. Banho em Luizinho, né, gente? Que Luizinho fez cocô. Aproveitei pra tomar meu banho. O Brian, ele tá limpinho, que ele tomou banho pra dormir. Aí ele não quis tomar banho agora, que ainda tá cedo. É oito horas da manhã. Mas quando for umas nove, dez horas, eu já dou banho em Nibraia também. Esquentando água pra os meninos. Pra mim, eu tô tomando banho gelado mesmo. Porque a gente não tem chuveiro elétrico aqui. A fase dos dois anos chegou, gente. A fase dos dois anos chegou, gente, por aqui. E assim, pra mim, foi a pior fase da minha vida. É a fase dos dois anos. Porque ele tá se descobrindo, né, gente? Então ele quer tudo na hora dele. Ele quer vestir a roupa que ele quer. Não quer o que a gente quer. Então, assim, a gente é acostumado com o bebezinho. Que a gente manda. Veste a roupa que quer. E quando tá com dois aninhos nessa fase. Quer vestir o que quer. Quer fazer o que quer. A gente tem que respirar fundo pra não se estressar. Veste a roupa que quer. A gente tem que respirar fundo pra não se estressar. A gente tem que respirar fundo pra não se estressar. A gente tem que respirar fundo pra não se estressar. A gente tem que se ahninhos dessa fase. A gente tem que respirar fundo pra não se estressar. Se inscreva no canal 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 E aí